Quer conhecer um canal exclusivo no YouTube com dicas de trânsito e assuntos relacionados à mobilidade urbana? Fique aqui logo depois da vinheta. Olá a todos, aqui Carlão, professor de legislação de trânsito e consultor em mobilidade urbana. Seja muito bem-vindo ao canal Manual do Trânsito. Aqui nós vamos dar dicas de trânsito, legislação, condução preventiva, acessibilidade. Sou professor de legislação, tenho graduação e mestrado nessa área e tenho certeza que se inscrevendo aqui nesse canal você vai ter informações exclusivas. Um grande abraço e te vejo lá.